E olha só, pessoal, uma travesti que foi vítima de uma tentativa de homicídio neste fim de semana em Rio Preto. Repórter Carla Esquizatos está em frente ao hospital de base para onde ela foi levada. Carla, bom dia para você. Qual é o estado de saúde da vítima? Oi, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. A travesti de 26 anos está internada na UTI aqui do hospital de base em São José do Rio Preto. Ela foi incendiada ontem pela manhã. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na Avenida Seromelino, perdão, de Barro Serra, no Parque Industrial, local conhecido como ponto de prostituição na cidade, quando foi atacada por três homens que jogaram álcool no seu corpo e em seguida atearam fogo. Outras travestis que também estavam no local tentaram apagar as chamas, jogando blusa sobre o corpo dela. Mesmo com ferimentos, a travesti voltou para a pensão onde mora. E depois de um tempo, quando começou a sentir fortes dores, veio aqui para o pronto atendimento do hospital de base. Segundo a assessoria do hospital, no mesmo dia, ela passou por uma cirurgia. A travesti teve queimadoras de terceiro grau, que é a mais grave em 20% do corpo. Neste momento, ela está sedada, continua na UTI aqui do hospital, aguardando transferência para um hospital de queimados em Bauru. A polícia esteve aqui no local para tentar colher alguma informação sobre o que teria acontecido nesse dia, mas não conseguiu por conta dos ferimentos da travesti. Até o momento, a polícia não tem pista de quem teria feito essa maldade, viu, Casagrande? É, possivelmente mais um caso de homofobia sendo registrado. Eu contei anteriormente um caso de violência contra a mulher e agora um caso de violência contra o homossexual. A sociedade está cada vez pior, Carlos Quisato, essa que é a grande verdade. Obrigado pela participação, bom dia para você.